A gente volta ao vivo agora com o Isael Espíndola, porque o Isael tem informações pra gente do setor policial. Olha só, gente, até notas falsas estão sendo enviadas pelos correios, através dos correios em Três Lagoas. Isael Espíndola, bom dia pra você. Bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Pois é, Ana, já pensou você receber uma correspondência contendo mil reais? Pois é, mas cuidado, hein? Porque esses mil reais eram cédulas falsas. E a Polícia Federal aqui de Três Lagoas já estava ciente deste envelope e aí só ficou monitorando aonde seria entregue. Inclusive, nós temos imagens do momento exato em que esse envelope foi entregue em uma residência aqui de Três Lagoas. E aí os investigadores da Polícia Federal abriram esse envelope e dentro do envelope, mil reais em cédulas falsas. As cédulas eram de 50 e 100 reais. Toda essa ação da Polícia Federal tinha autorização judicial e acompanhou a entrega do material até essa residência. A destinatária, que estava o nome no envelope, não se encontrava lá no endereço, motivo pelo qual ela não foi presa em flagrante. A avó desta mulher, que abriu a casa aí para os policiais federais abrirem o pacote aí, ela prestou depoimento aqui na Delegacia da Polícia Federal e foi liberada. As investigações continuam, né, para localizar tanto esta mulher, a destinatária, quanto também o remetente dessas cédulas falsas. É, Ana, a situação está difícil e o povo, né, apelando até mesmo para a nota falsa. O problema é que dinheiro falso é crime e a Polícia Federal está de olho. Ana?